Fala minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim, quinta-feira. Obrigado pela sua companhia, a partir de agora estamos ao vivo pra toda Santa Catarina aqui pelo SBT. Até 1h15 você fica com as notícias aí da sua cidade, aí da sua região. Maria Ster, bom dia pra você, boa quinta-feira Maria. Pra todos nós, Fernando, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá em casa, é isso. Ficamos até 1h15 com muita informação pra vocês. Bora lá ver o que é notícia aqui no nosso estado nesta quinta-feira, o que tá repercutindo nesta manhã de quinta-feira. Funcionários de uma loja de informática passaram por momentos de tensão, tensão e medo aqui em Santa Catarina. Criminosos armados renderam os trabalhadores em um assalto que aconteceu em plena luz do dia. Todos os detalhes deste caso em instantes aqui no meio-dia. Polêmica na grande Florianópolis. Estudantes que utilizam o transporte intermunicipal reclamam que não conseguem utilizar o cartão estudante de ônibus. Eles alegam que as aulas devem retornar antes de o cartão ser desbloqueado. Eu tentei explicar isso pra empresa e ela só me respondeu que começaria no período letivo, que eu não sei qual que é. Não me tirou dúvidas como que é ficar a minha situação, então não sei muito o que fazer sobre isso, né. E você vai ver também moradores do maciço do Morro da Cruz na capital terão ônibus circulares. É o projeto Formiguinha. Ele será implantado ainda este semestre. Como que vai funcionar aí em Fernando Machado? O seguinte, você vai pegar um ônibus menor pra ir até uma linha principal. Nós vamos mostrar tudo pra você a partir de agora aqui no meio-dia. Vem junto! E a gente vai mostrar também uma história de superação. O que começou com um atropelamento, agora pode virar um recomeço. Mas se engana quem acha que eu tô falando de uma pessoa atropelada. Não é mesmo, Tiaguinho? Hoje no SCC Meio Dia nós vamos contar a história dele, do valente. É isso mesmo, que viralizou aí nas redes sociais. Olha, o nome tem tudo a ver com a história dele, viu? Fica ligado aí, no SCC Meio Dia. E no SCC Esporte, todos os detalhes do campeonato catarinense. A segunda rodada já tá a pleno vapor e os gols vocês conferem em instantes. Tem também todos os detalhes da previsão do tempo. A chuva continua aqui em Santa Catarina, mas as temperaturas vão começar a subir nos próximos dias. A previsão completa você confere a partir de agora aqui no meio-dia. Fique com a gente, estamos no ar. Com a direção de Renata Kerver e Beto Amaral, estamos no ar pra toda Santa Catarina, agradecendo a sua companhia. Bom almoço pra você. Meio período já foi, agora é almoçada, uma cestada, uma descansada depois do almoço. Acompanhando as notícias e depois voltar pra Labuta, porque tem mais meio período. Obrigado pra você que tá com a gente. Maria Sterra, vamos iniciar a edição de hoje falando como é que tá o tempo lá fora e como ele deve se comportar ainda na tarde desta quinta-feira. Atenção estudante que vai fazer o cartão. Fica com a gente aí, tem informação importante pra quem quer pagar mais barato no busão. Já, já, porque agora tem previsão do tempo, dona Maria. Pois é, vamos começar dando aquela esquiadinha lá fora, Fernando? Vamos, temos imagens agora. São Francisco do Sul, olha ali o alagamento. A gente vai ao vivo já, já falar dessa situação aí na região norte, aqui do nosso estado, mas também mostrando o tempo pra vocês, tempo nublado. E pode voltar a chover a qualquer momento aí na região norte, hein? Vamos pra Chapecó, na região oeste? Por lá o cenário já é outro. Eu vou contar pra vocês que hoje o nosso estado tá dividido, viu? Tem uma parte aí com o sol mais presente, temperaturas um pouco mais altas, como é o caso aí de Chapecó, na região oeste. E a parte mais leste aqui, a instabilidade ainda toma conta, viu? Vamos pra Criciúma? Temos imagens aí do Sul do Estado. Chove neste momento? É, na região Sul do Estado ainda muita instabilidade e as temperaturas um pouco mais amenas. Não esquenta tanto hoje ainda. Blumenau, na região do Vale, vamos dar uma esquiadinha? Olha só as nuvens bem carregadas, também chove, para um pouquinho, daqui a pouco chove de novo e vai continuar assim ao longo de toda a quinta-feira. Temos aí imagens da Cachoeira do Bom Jesus, olha aí no norte da ilha. É, o tempo tá instável, mas o pessoal tá aproveitando uma prainha mesmo assim, né? 11h36 da manhã, enquanto não chove, dá pra curtir um pouquinho, né? Mas eu vou dizer pra vocês, viu gente? A quinta-feira, ela ainda é com instabilidade aqui no nosso estado. Como nós vimos aí, oeste e meio-oeste, o sol, ele aparece entre nuvens ali e tem previsão de mais tarde, pancadas de chuva de verão. Aí vem com trovoadas, né? No finalzinho da tarde ali. Agora, dos planaltos até o nosso litoral, o sol, ele aparece menos e a chuva, ela pode vir a qualquer momento ao longo do dia, como a gente viu aí que em Criciúma tá chovendo, né? Então, hoje, já esquenta um pouquinho mais também, né? Em todo o nosso estado. Região oeste, a máxima é de 27 hoje. Meio-oeste, 26. Na serra, gente, mínima de 8. Atenção aqui pra mínima, né? Porque já tá começando a esfriar um pouquinho mais na serra. Máxima de 24 por lá. No planalto norte, a máxima é de 23. Norte do estado, no vale, 26. Esquenta um pouquinho mais também. Na grande Florianópolis, 25. E sul do estado, também 25 de máxima hoje. Pra amanhã, a gente vai ter um cenário muito parecido, mas calma, que já já eu trago todos os detalhes aqui na previsão do tempo. Agora, a Dominique Cabral tá chegando por aqui com os destaques do esporte, Domi. Bom dia. Isso mesmo, Maria. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo aí de casa. Então, a gente começa falando que nessa quarta-feira aconteceu a segunda rodada do Campeonato Catarinense. E olha, diferente da primeira rodada, essa que foi cheia de gols, né? Essa, os placares foram bem magrinhos. Bora conferir. O Marcílio Dias venceu o Inter de Lages por 2x1. Zé Eduardo abriu o placar já no comecinho de cabeça para o marinheiro. Ainda na primeira etapa, Marcelinho de falta mandou direto pras redes e marcou um verdadeiro golaço, deixando tudo igual. E na reta final, o Endel aproveitou sobra na área e fez o gol da vitória da equipe de Itajaí. Figueirense e Joinville ficaram no 1x1. Logo aos 5 minutos, o Jack saiu na frente, com o gol de Lucas Souza. O Figueirense não se entregou e pressionou durante toda a primeira etapa. E o gol chegou no segundo tempo. Em lançamento, Guilherme Pato brigou e conseguiu o chute para estufar as redes para o Figueirense. O Criciúma derrotou o Concórdia por 2x1. O Tigre abriu o marcador quando o zagueiro Rodrigo recebeu a bola de fora da grande área e mandou para as redes. Na segunda etapa, Perema errou o chute e acertou a perna de Felipe Viseu. Pênalti marcado para o Criciúma. Marquinhos Gabriel bateu e ampliou o placar. Nos acréscimos, após cobrança de escanteio, Perema subiu mais que todo mundo e diminuiu para o Galo do Oeste. Brusque e Chapecoense empataram em 0x0. O jogo teve dois tempos iguais. O quadricolor trocou mais passes e ficou mais com a posse de bola, mas não conseguiu passar pelo sistema defensivo dos visitantes. Já a Chape apostou nos contra-ataques, mas sem sucesso. E ainda hoje a gente tem mais campeonatos catarinenses e ainda vamos falar sobre o campeonato de motonáutico que vai acontecer em Chapecó. Além disso, a gente também vai mostrar um pedido de uma camiseta que virou meme na internet e também um momento emocionante para um torcedor do Fortaleza. Tudo isso vocês conferem daqui a pouquinho, Maria. Meio dia e quarenta, Dô. Meio dia e quarenta, eu estou de volta. Até depois. Até já. Fernando. Política agora comigo, Roberto Azevedo. Roberto, bom dia. Bom dia. Você também? Tudo bem. E você? Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Paulo Guedes, ex-ministro da Economia. Estarão visitando Santa Catarina. Essas visitas, elas não teriam nada a ver, mas elas têm tudo a ver. Explica pra gente, meu caro Roberto. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. É verdade. Elas têm a ver, porque o assunto, o pano de fundo, vai chegar no chamado assunto desoneração da folha de pagamento. A batalha que o governo Lula criou artificialmente a partir de uma iniciativa que sempre foi do PT. Começou lá no governo de Dilma Rousseff em 2011. E aí? Vai ter reoneração? 17 setores da economia que mais empregam vão ter que pagar mais tributos? Isso é o que a gente vai saber. E tem outro assunto também, Fernando, que eu vou tratar. Pelo menos até agosto de 2025, a sede da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal fica na capital de Santa Catarina. O contrato foi renovado. O contrato de aluguel. Não sai mais? Não. Até 2025. Aí, em agosto de 2025, vai para o Brasília. Muito bem. Aí está. Roberto Azevedo, com os destaques da política, a gente volta a conversar ainda hoje. Segura aí, meu caro Roberto. Atenção, criminosos fizeram uma família refém. Uma das pessoas que foi sequestrada em Pinhalzinho, no oeste do estado, reencontrou o restante dos familiares. Agora, 11h41, sobe o áudio. Deixa eu ver. Olha a emoção. A emoção do reencontro dos familiares depois deste sequestro. Ação da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil para investigar e prender os responsáveis pelo sequestro. A cidade é Pinhalzinho. Aparato policial, região de interior e os criminosos sendo procurados. Repete novamente o vídeo do reencontro. Olha a emoção dos familiares depois deste reencontro. Aplausos para comemorar. A emoção muito forte de reencontrar aquele que estava na mira dos criminosos. O Bastos está comigo ao vivo, direto de Chapecó, com todos os detalhes. Vamos lá, Bastos. Bom dia. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que está ligadinho no USC Meio Dia. Mobilização dos policiais para devolver, na verdade, entregar esse homem, essa vítima, com vida, após ele sofrer um sequestro na cidade de Pinhalzinho. Tudo começou por volta das 15 para as 6 da manhã desta quarta-feira, quando criminosos invadiram, então, uma residência que fica no interior do município. Eles renderam uma das vítimas na parte de fora da casa com uma arma. Depois, amarraram as outras pessoas dentro da casa. Todos estavam em busca por dinheiro. Na sequência, esses criminosos fugiram utilizando o próprio veículo da família e levaram com ele um homem de 26 anos sequestrado. A polícia, então, começou a realizar buscas para tentar localizar tanto o veículo como também essa vítima, que só foi localizada, Fernando, ainda durante a tarde desta quarta-feira. Ele foi, a polícia encontrou esse veículo abandonado às margens da BR-282, no município de Nova Itaberaba. A vítima também foi largada às margens da rodovia e foi procurar ajuda. À noite, como a gente pôde ver aí no vídeo, a emoção da volta desse homem de 26 anos para casa. O delegado responsável por toda essa operação, ele gravou um vídeo para a gente e vai atualizar, vai contar mais detalhes sobre toda essa situação. E a polícia civil, inclusive, investiga esse crime e não está descartada a possibilidade de extorsão mediante de sequestro. Vamos acompanhar. Um casal e uma criança foram rendidos numa residência, foram amarrados ali no local, o local foi revirado, os indivíduos, a princípio, estavam tentando praticar um roubo e, na sequência, acabaram levando consigo, em captura, o homem ali da residência. Esse indivíduo é um cidadão de 26 anos, ele foi levado pelos criminosos e foi mantido refém até agora, no final da tarde, quando ele conseguiu se libertar ali do local e pedir apoio para a polícia civil, que foi lá no local e fez o resgate dele. Segundo a purada, até o momento, nós temos dois indivíduos que executaram esse delito. As informações passadas pelas vítimas é de que eles estavam armados, pelo menos com um revólver, e, a princípio, eles não agiram com violência, agredindo o cidadão que foi levado com eles, apenas sobre ameaça, exigindo que fosse pago um valor de R$ 150 mil pelo resgate, o que, de fato, não aconteceu. A vítima, então, foi ouvida pelos policiais, depois encaminhada para exame médico e os suspeitos, que renderam uma família e sequestraram esse homem, ainda não foram localizados. Fernando. Muito obrigado, viu, Bastos, pela informação, e agora a gente deseja sucesso na investigação e mais tranquilidade para essa família vítima de assalto e sequestro na região oeste catarinense. Era mais um dia de trabalho tranquilo em uma loja de informática no sul do estado. SC-442, a rodovia utilizada por criminosos para uma fuga. Planejada? Esta é uma loja de informática. Os criminosos chegam armados e se protegendo com o capacete da motocicleta. Tocam o terror, colocam todo mundo no quartinho. Os funcionários, neste momento, de mãos para cima, estavam na mira dos revolvers. Os criminosos cometem o assalto, levam o que tem no caixa e ainda alguns produtos da loja. A cidade é Cocal do Sul, a 15 minutos de Criciúma, a meia hora de Tubarão. Cocal do Sul, a cidade tranquila do sul catarinense, viveu momentos de terror com este assalto com funcionários desta loja na mira dos criminosos. Maicon Marinho tem todos os detalhes. 11h46 da manhã, a polícia já encontrou os bandidos. Maicon, bom dia. Bom dia, Fernando. Pois é, estamos falando de uma cidade pacata aqui no sul do estado. Cocal do Sul tem um pouco mais de 16 mil habitantes. E, infelizmente, acabou sendo alvo desses assaltantes ontem, no dia de ontem, por volta do meio-dia, quando entraram nessa loja de informática, bem no centro da cidade, utilizando capacete e armados. Essa ação ali da polícia militar, a polícia civil, a polícia militar, na verdade, de Cocal do Sul, Morro da Fumaça e Sara, juntamente com a polícia civil e o Sair, seguiram nas buscas desses criminosos que, até o momento, não foram localizados. Nas imagens, de fato, é possível ver que eles entram na loja, acabam, primeiramente, reunindo todos os funcionários, trancando em um dos cômodos dessa loja, no centro de Cocal do Sul. E, com a arma de fogo em punho, eles acabam exigindo que o dinheiro seja retirado do caixa da loja de informática. Os assaltantes levaram em torno de 2 mil reais o estabelecimento comercial. Não levaram mais nenhum bem, segundo as informações que a gente obteve até o momento. Então, foram 2 mil reais levados por esses criminosos, que renderam 5 funcionários. No momento do assalto, 5 funcionários estavam trabalhando no meio da loja e acabaram sendo surpreendidos por esses 2 miliantes de mãos armadas e foram presos nesse cômodo, então, nessa loja de informática. Isso aconteceu bem no centro de Cocal do Sul. A motocicleta, que foi usada pelos 2 criminosos, ela foi encontrada abandonada dentro de um cemitério do município. Os homens fugiram em um carro em direção ao Morro da Fumaça. A polícia civil de Cocal do Sul, Morro da Fumaça e Sara, ou Saere, a polícia civil continuam em busca dos 2 criminosos, que até o momento, pelas informações repassadas, não foram localizados. Mas, com certeza, chama atenção por ser uma cidade pequena, uma cidade pacata, onde não se tem muito registro em situações como essa, ainda mais em plena luz do dia, meio-dia, no centro de Cocal do Sul. Eu volto ao estúdio contigo, Fernando. Muito obrigado, meu querido Maicon Marinho, com todos os detalhes desta ocorrência, a investigação acontecendo em Cocal do Sul. Daqui a pouco a gente volta a conversar, viu, Maicon Marinho? Atenção quem está no maciço do Morro da Cruz, na capital. Uma nova facilidade para pegar o busão. Agora, os moradores desta região do maciço do Morro da Cruz vão ter ônibus circulares. Quem explica é você, Maricela. Circulares. O projeto Formiguinha, que será implantado ainda neste semestre. Mas quem vai explicar com detalhes como isso vai funcionar é o Thiago Pires e o Dilne Pacheco. Vamos ver? Boas notícias para quem mora ou trafega pelo maciço do Morro da Cruz. Em abril, começa a funcionar o projeto Formiguinhas, que promete facilitar a vida dos moradores dessas comunidades. Nós temos ali uma comunidade de gente, de muitas pessoas idosas também, que precisam descer e subir o morro para as suas atividades diárias. Então, imagina que você, uma pessoa de 60, 70 anos, precisa ir no posto de saúde, ela tem que descer e ir ao posto de saúde e depois subir. Descer até é fácil, mas subir aquelas ruas do morro é bastante difícil. Então, nós estamos criando um ônibus circular, na realidade, duas linhas inicialmente, com previsão de mais uma terceira linha e outras que forem necessárias, que eles circularão dentro do maciço, onde você pode ir de uma comunidade para outra, sem necessidade de descer na Malu Ramos, pegar um outro ônibus para subir do outro lado. As duas linhas, que já irão começar a funcionar em abril, serão as seguintes. Linha 1, Morro do Horácio Transcaeira. Sai do Saco dos Limões, corta todo o maciço e chega no Morro do Horácio. E a linha 2, Monserrat Serrinha, que sai do Monserrat no centro e vai até o outro lado, na Serrinha. Como é uma linha da região social, o valor da passagem será de R$ 2,56. Quem tem Cade Único, idosos e estudantes sociais não pagam. Facilita muito. E como nós temos a integração dentro de três horas, você paga só um bilhete. Se você quiser ir, por exemplo, você mora lá no Saco dos Limões e quer ir para a Trindade, você pode pegar essa linha, transbordar, vir na Morro Ramos e pegar o ônibus normal para a Trindade. Para quem mora no maciço, a expectativa pela implantação das linhas já é grande. Como a dona Selma, líder comunitária, que comemora a conquista para a comunidade. Ah, excelente, né? Para a comunidade, não só para a gente aqui da Serrinha, mas para o maciço todo vai ser ótimo, né? E a gente espera que realmente em abril saia do papel, a expectativa está grande, né? O prefeito falou lá que vai conversar com a comunidade. No vídeo ele fala que vai conversar com a comunidade. Eu acho isso muito importante, porque quando o poder público fala com a comunidade, a comunidade se sente acolhida pelo poder público. E aí vai dar sua opinião, vai se manifestar, dizendo o que é o melhor para a gente que mora aqui. Porque quem sabe o que é melhor somos nós que estamos aqui, que usamos no dia a dia o ônibus. Eu acho muito bom para a comunidade, porque precisa, né? Tudo o que for para melhorar é bom. Um grande projeto e acho muito bom para todos os moradores, né? Principalmente os mais velhos que já se aposentaram, às vezes querem sair, comprar alguma coisa, um remédio, alguma coisa, o ônibus passa imediatamente, vai lá, compra o remédio, já sobe. Não tem que estar dependendo de taxas, de coisa que às vezes demora, às vezes não tem. Para a comunidade vai ser ótimo, né? Porque às vezes, principalmente no final de semana, o ônibus é reduzido o horário, né? E aí, se tiver, botar ele, né, esse micro-ondes vai ajudar bastante. Além da implantação das linhas, o projeto prevê a reforma das escadarias que dão acesso às vias principais e também a melhoria da iluminação e ruas dos bairros. Porque tem lugares no maciço que você só acessa via escadaria. Então, nós temos todas as escadarias mapeadas, já contratamos a empresa para fazer a manutenção e vamos fazer a manutenção de todas as escadarias, colocando corrimãos novos, colocando espaço para a pessoa descansar no meio da escadaria para ela poder continuar. Então, a reforma da escadaria faz parte, o reforço da iluminação faz parte, nós vamos trocar toda a iluminação do maciço Morro da Cruz, vamos colocar a iluminação de LED, né? E o reencapeamento asfáltico, principalmente nas ruas onde os ônibus vão passar. As linhas já existentes serão mantidas. E nós questionamos o prefeito em relação à dificuldade de tráfego dos veículos em períodos de pico nas ruas principais do maciço. Inclusive, esse assunto já foi pauta do SCCSBT no ano passado. Quanto a isso, o prefeito disse estar estudando mudanças para o local. Elas continuam, o que nós estamos avaliando, pelo fato de as ruas serem muito estreitinhas, então você pega a general Vieira da Rosa, se o pessoal estaciona, é difícil o ano de passar. Então, ali a gente tem a possibilidade de estudar, talvez, a questão de um binário ali naquela região onde você sobe por um lado, desce pelo outro e os ônibus, o formiguinha também vai passar ali, o que facilitaria o deslocamento das pessoas. Então, nós estamos estudando ali algumas facilidades do trânsito, porque o maciço foi construído historicamente com vias muito apertadas, muito estreitas. E a gente precisa melhorar um pouco a mobilidade ali também, não só para carro e ônibus, mas também para quem anda a pé. Melhorias que irão gerar maior fluidez, conforto e, principalmente, segurança para motoristas e pedestres. Por quê? Porque isso aqui é um inferno, literalmente inferno. Óleo de pico é uma complicação. Nesta área aqui que a gente está, a gente já teve atropelamento. Uma criança foi morta aqui. Então, assim, é muito sério os horários de ônibus aqui de pico, porque aqui é uma área que todo mundo usa, né? Para chegar no centro, dez minutinhos está no centro, não pega assim na leira, sabe? É tranquilo. Então, eu acho que, parabéns para ele que está tendo uma visão de melhorar isso aqui. Vai ser ótimo para as crianças, para quem vai na aula, vai ser ótimo para todo mundo. Vai ajudar bastante. Vai, vai ajudar bastante nos bairros. Porque os bairros também merecem as coisas, né? Não é só o centro, os bairros também merecem. Chegou! A resposta que a comunidade está cobrando há décadas. Há décadas. Nenhuma iniciativa que nasceu por espontaneidade dos gestores públicos, não. Isso vem sendo cobrado há anos pela comunidade do Maciço. Eu mesmo fui ao vivo com o SBT, paramos o ônibus para mostrar a realidade. Você de casa lembra? A gente ao vivo, parando o ônibus, com o trânsito completamente congestionado. Essa é a resposta que a gente está cobrando há muito tempo. O secretário, à época de infraestrutura, foi comigo no Maciço para mostrar a dificuldade que esses veículos de grande porte têm para se deslocarem. Agora, um detalhe importante. É difícil para quem usa o busão. Ruim para os motoristas de carros particulares que passam por ali, porque trava tudo. E o Maciço tem sido não só uma rota de acesso às casas, mas também rota alternativa para fugir de trânsito. Essa que é verdade, quem cruza da Trindade para o centro, Mauro Ramos, Saco dos Limões, é rota alternativa. Se fosse melhor explorado, ajudaria a aliviar ainda mais o trânsito. Mas as ruas são estreitas, os ônibus são grandes, tem o veículo de passeio e trava tudo. Então é ruim para quem está no busão, ruim para o motorista e ruim para o morador, que o ônibus quase entra nas casas das pessoas. Duvida? Vem comigo, te levo lá. A gente já foi. O ônibus faz a curva na frente da janela. Então isso aí é uma resposta que demorou, mas chegou. Pelo menos isso, demorou, mas chegou. Que seja um sucesso. O povo do Maciço merece. Vamos seguir por aqui com outras informações. O assunto agora é sobre os engarrafamentos na BR-101, no trecho do litoral norte, dona Maria Estera. É, principalmente naquele trecho ali entre Itajaí e Balneário Camboriú, aquele travamento ali, né, Fernando? Uma reunião marcada para o início desta tarde pode decidir pela realização de testes que pretendem usar o acostamento da rodovia como uma terceira faixa. Pois é, um deputado catarinense gravou, inclusive, um vídeo nesta quarta-feira em que ficou preso em um cão de gestionamento na rodovia. E pediu, pediu, pediu no vídeo, relatando ali o sofrimento com o trânsito carregado, parado, e pediu para o trânsito ser liberado pelo acostamento. Bom, a gente sabe que já foi feito um teste, não deu muito certo, a ideia é repetir esse teste para liberar o acostamento. É, o teste foi inconclusivo, essa é a palavra técnica que eu preciso utilizar aqui, inconclusivo, tá bom? Agora o seguinte, a ideia é cobrar a liberação do acostamento. O PC tá chegando ou não? O PC tá chegando. Se ele tá na fila da 101, ele vai demorar um pouco mais. Não, chegou. Agora quatro para o meio-dia. Ô, PC, reunião de agora à tarde, libera ou não libera o acostamento, hein, PC? Essa é a resposta que a sociedade catarinense aguarda com expectativa. E foi o líder, bom dia para você, né, Fernando? Bom dia, Maristé, bom dia aos catarinenses, né, uma quinta-feira acima do ótimo. Olha, foi o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Ivan Nats, do PL, quem sentiu na pele o drama que os catarinenses, que os motoristas enfrentam no dia a dia com o trânsito travado na BR-101. Foi nesta quarta-feira, após ficar por cerca de duas horas preso em um enorme congestionamento, o parlamentar fez um desabafo, ele gravou um vídeo publicado em suas redes sociais para pedir a liberação do acostamento como terceira faixa nos trechos congestionados da rodovia. Vamos conferir. O trânsito totalmente travado aqui na BR-101, né, que já não é mais novidade, entre Barra Velha e Baurari Camboriú para Florianópolis. E o pessoal que tenta acessar aqui a 470 não consegue usar aqui o acostamento, ó. O acostamento totalmente livre, livre. O trânsito está parado, 17 da manhã, agora já é 9 horas da manhã, 2 horas parado. E não é autorizado o uso do acostamento para quem quer acessar aqui a BR-470. Estou a 1 quilômetro do acesso da BR-470, 2 horas esperando para poder acessar a BR-470, quando o estacionamento está livre aqui. A concessionária poderia autorizar o uso do estacionamento numa situação como essa aqui. poderia facilitar a vida para quem quer seguir viagem, né, para o norte de Santa Catarina, aí para a região oeste. Quem está parado aqui em determinados trechos da BR-721, que quer acessar a BR-470, poderia usar esse espaço para seguir viagem. Essa fala do deputado Ivan Ats aumenta o coro, engrossa o coro, né, aumenta a pressão pela liberação do acostamento como terceira faixa na BR-101. E esse é um assunto, viu, Fernando e Maristé, que já está na pauta da concessionária Arteres e de outras entidades também. Tanto é verdade que, no final do ano passado, alguns testes foram realizados. E é uma alternativa possível, sim, fazer o uso do acostamento, mas a pergunta é como ficaria a segurança dos pedestres que costumam utilizar o acostamento, principalmente nos trechos urbanos da rodovia. Esse é o X da questão. Eu conversei nesta manhã com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Ele reconhece, ele disse que o trânsito entre Itajaí e Itapema se transformou em um verdadeiro caos, né, é um verdadeiro teste de paciência, sim, para os motoristas que utilizam este trecho da rodovia no dia a dia. E ele nos disse o seguinte, que nos testes realizados em dezembro, alguns problemas foram constatados. Um deles, insegurança para os pedestres nos trechos da rodovia sem as marginais. E um outro problema constatado também, existem pontos da rodovia em que o acostamento é muito estreito. E essa condição, Fernando, aumentaria e muito o risco de acidentes entre os veículos que transitam pela rodovia. Então, uma outra proposta será apresentada em uma reunião que será realizada agora à tarde, prevista para começar às duas horas, às 14 horas. É uma proposta diferente, que prevê testes apenas nos trechos com a presença onde existem as marginais, segundo o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Essa proposta que será debatida agora à tarde é diferente do pedido dos prefeitos da ANFRE, da Associação dos Municípios da região da Foz do Rio Itajaí. Eles reivindicam aos prefeitos a liberação do acostamento entre Porto Belo e a cidade de navegantes. A conferir essa liberação, o teste, o uso do acostamento nos trechos congestionados, depende de uma decisão conjunta entre a concessionária Teres, Ministério Público, a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e também uma decisão que passa pela Polícia Rodoviária Federal e também pela ANFRE, a conferir, a acompanhar na reunião desta tarde. Não se sabe o que vai ser definido, se sabe realmente é que a 101 já faz tempo que não é mais suficiente, não comporta mais a demanda de um trânsito cada vez maior e pesado na rodovia. É um verdadeiro teste de paciência para os motoristas e nós voltamos ao estúdio. Fernando e Maria. Vamos ficar de olho nessa reunião agora à tarde, então, para ver se libera ou não libera o acostamento. PC, obrigado pela informação. Roberto Azevedo, liberar o acostamento resolve alguma coisa, Roberto Azevedo? Paliativo, Fernando, paliativo. Quer dizer, vai durar algum tempo, vai melhorar por algum tempo, mas o problema da BR-101 é o tamanho do movimento, é o tamanho do fluxo. A rodovia não está dimensionada, mesmo duplicada, ou com trechos de acostamento praticamente triplicada, para absorver esse tamanho do movimento. não podemos esquecer que, desde o sul, em Imbituba, até chegar ao norte, lá em Itapuá, vários portos passam pela 101. Nós temos portos e aeroportos. Então, quer dizer, esse pessoal é ligação. Olha a quantidade de caminhões na pista. É só olhar, é ver qualquer imagem. Aleatória, pode ser a qualquer hora do dia, a quantidade de caminhões transportando riqueza. Então, ou se criam bolsões com contorno, eu tenho até medo de falar essa palavra contorno, como estamos fazendo aqui na Grande Florianópolis, que também não será uma solução para tudo, ou se pensa naquele projeto que é muito mais audacioso, ligar a Grande Florianópolis até Joinville, por uma outra rodovia, aproveitando, inclusive, esse traçado aí que passa pelo contorno norte. Aí, sim, é uma decisão mais... Mas será paliativo. Só que, para resolver a situação do jeito que está, mesmo que seja algo paliativo, já vai ser um alento para os motoristas. Este é Roberto Azevedo, que volta ainda hoje. Vai falar de Paulo Guedes, vai falar de Geraldo Alckmin. Estarão em Santa Catarina. Até daqui a pouco. Maria? Agora a gente vai falar da chuva. Vamos para o norte do estado, fala da situação crítica que está lá em São Francisco do Sul, com muitas ruas que ficaram alagadas. Itapuá também já registra desalojados. Até as BRs foram interditadas. Quem está chegando por aqui para falar com a gente é a Jade Olímpio, que está ao vivo em São Chico, e a gente já consegue ver aí uma rua totalmente alagada atrás de você. Como é que está a situação neste momento? Pelo menos a chuva deu uma trégua agora, né, Jade? Bom dia. Bom dia, Maria Esté. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo. Exatamente. Inclusive, São Francisco do Sul já decretou situação de emergência. A gente já fala ao vivo, diretamente daqui, de uma das regiões mais afetadas aqui de São Francisco, Maria. Justamente, Ubatuba e também a Enseada. Vou pedir para o Giovanni mostrar essa casa aqui, que me chamou bastante atenção, Maria. Olha a quantidade de água. Mostra aqui, Giovanni. E olha, esse morador, ele mora há cerca de 18 anos por aqui, no bairro de Ubatuba, em São Francisco do Sul, e diz que não é a primeira vez que isso acontece, né? A gente vem acompanhando ao longo dos anos essa questão das chuvas aqui em São Francisco do Sul. É uma das áreas mais afetadas, mas antes da gente falar de Itapuá, falar também das BRs que estão já liberadas devido às fortes chuvas, a gente vai agora falar aqui com os moradores também, Maria. Justamente para poder entender a situação. Não tem como sair de casa sem passar aqui pela água. Mostra aqui, Giovanni. Olha a situação. É muita água mesmo, né? Ontem, por conta da maré astronômica, estava pior a situação e a gente segue aqui observando. Essa aqui é a dona que também mora aqui cerca de 26 anos, 23 anos. Explica para a gente, essa situação já está há bastante tempo. Conta para a gente. Desde os 23 anos que eu moro aqui, eu estava há dois dias aqui morando, já deu enchente, mas acontece que isso abaixava mais rápido um pouco. Agora, depois daquele saneamento, cada chuvinha que dá, alaga tudo. Então, aquelas areias que eles colocaram tudo para dentro dos tubos, eles vão ter que abrir os tubos tudo, ou pôr tubo novo ou limpar aqueles ali, porque isso está tudo cheio de areia. Eu fiquei na minha casa ali, eu tenho quatro crianças dentro de casa, nenhum banheiro não funciona, não dá nem para tomar banho porque a água não vai embora. Então, isso aqui está um caos bem grande. É uma calamidade pública mesmo. E esse prefeito que está aí, esse tem que ser tirado daí. Dona Milda, explica para a gente, já tentaram contato com a prefeitura? Como é que está esse contato? Já tentaram registrar? Já foi chamado, já tem alguns telefones que nem atendem dos vereadores e coisa, eles nem atendem a gente quando a gente liga, né? E veio um vereador ou alguém veio ali, num bar ali, numa merceariazinha, para trás da minha casa ali, mas eu não pude ir porque eu tenho problemas nas pernas. Ele desacatou uma senhora que foi ali para defender os nossos direitos, tá? Se eu estivesse lá, eu ia dizer que ele é um tremendo de um gigolô, gigolô do povo, do povo, porque ele está vivendo do nosso dinheiro e não do dinheiro dele. Então, ele é um gigolô. Da maneira como ele tratou aquela senhora ali, eu fiquei com muita pena da senhora porque eu estava assistindo em casa o que aconteceu ali. Se eu estivesse lá, ele tinha apanhado, era de bengala lá, naquela hora. Teria alguma sugestão de melhoria para trazer? Teria, sim. É só abrir as valas melhor porque as valas estão todas cheias de capim. e a prefeitura não vê. Esse Godolfredo, ele é para sair de dentro dos bairros porque ele não é nem de chamar de prefeito, é de Godolfredo mesmo. Com licença. Obrigada aqui pela sua entrevista. O senhor também, seu Reinaldo, a situação está complicada por aqui. O senhor também mora aqui na região? Sim, eu moro aqui há 18 anos, já estou sofrendo com isso. Cada estantezinho, uma chuvazinha maiorzinha que dá, já enche, já fica a rua desse jeito. E já de cara não dá para sair, de pé não dá para sair, porque agora mistura um esgoto com a água fluvial. E isso não... Isso aparente pegar uma doença aí, uma leptospirosa, é fácil, fácil. Isso... A gente está aqui, mas está de bota e... tudo certinho. Porque isso... Não tem como... Como... Por causa disso, eu já... Eu já botei a placa para a venda, mas agora com essa enchente que deu agora, isso não vende nunca. Obrigada aqui pela sua entrevista. Obrigada a todos também. Os moradores estão aqui, né? Alguns não quiseram também dar entrevista, estavam aqui realmente assustados com a situação. A gente tem pessoas aqui muito revoltadas com a situação e a gente aproveita também agora para também, atualizar a questão dos outros municípios, né, Maria? Como Itapuá. Itapuá já tem pessoas desalojadas e também desabrigadas. Já contabiliza, segundo a Defesa Civil, 140 pessoas desabrigadas e também 22 pessoas desalojadas. Segundo a Prefeitura, as famílias desabrigadas e desalojadas já foram conduzidas também para um ginásio. E choveu, né? Cerca de equivalente a 400 litros de água, caindo em cada metro quadrado da região. A gente também já atualiza para vocês. E referente também às BRs, a BR-376 já foi liberada hoje pela manhã. A Serra Dona Francisca também já foi liberada. A gente conversou agora pela manhã com a Polícia Militar Rodoviária que já atualizou para a gente e a gente atualiza agora para vocês. Situação aqui no norte do estado complicada, Maria. Eu volto com você. Tá certo, Jade. Obrigada pela sua participação. Agradece aos moradores também, né, dando o relato deles. Porque é isso, ainda vai continuar essa previsão de chuva e também continua a previsão de maré alta, né, de ressaca ali para a região, o que piora ainda mais a questão dos alagamentos. Então a gente vai seguir de olho também ali na região norte. E atenção para quem quer ingressar no ensino superior este ano. Já é possível consultar as bolsas disponíveis no ProUni. E além disso, as inscrições para o Sisu encerram hoje. Confira na reportagem. A Fabiola era estudante de escola pública e conseguiu uma bolsa de estudos em uma faculdade particular pelo ProUni. A minha família naquele momento não teria condições de arcar com meus estudos em uma faculdade, em uma universidade particular. Então, dessa forma, o ProUni possibilitou que eu cursasse jornalismo e hoje eu estou bem colocada no mercado. O programa oferece bolsas de 100% ou 50% em instituições de ensino superior privadas para quem emprestou o Enem em 2022 ou 2023. As vagas parciais são consideradas para famílias que têm renda per capita de até 3 salários mínimos. Quem tem renda de 1,5 salários mínimos per capita pode até atingir uma bolsa de 100%. Em Santa Catarina, são mais de 20 mil bolsas integrais e mais de mil parciais. Já é possível consultar as que estão disponíveis pelo site acessounico.mec.gov.br barra ProUni. As inscrições estão abertas e vão até 1º de fevereiro. Depois tem todo um calendário de primeira chamada, de segunda chamada, de lista de espera, de comprovação. Já as inscrições no sistema de seleção unificada em instituições públicas devem ser feitas até 25 de janeiro. Na Universidade Federal de Santa Catarina, são oferecidas 1.926 vagas, o que corresponde a 30% das disponíveis na instituição. 1.234 são destinadas para políticas de ações afirmativas e 692 para classificação geral. Podem se inscrever candidatos que participaram do Enem em 2023. O candidato que não conseguiu a pontuação no nosso vestibular, nessas vagas, os 30% do SISU, ele tem a chance. Está aí, agora é meio-dia e 12. Fernando, o carnaval está batendo na porta. E você que está atrás de um trabalho temporário nessa temporada de verão, fique atento. Atenção, as inscrições para o comércio ambulante no Carnaval 2024 em Florianópolis foram prorrogadas até esta sexta-feira. Sexta-feira, dia 26 de janeiro, viu? Amanhã. Também conhecido por amanhã. Ô, Marister, quer fazer um dinheirinho extra? Vai ganhar estrutura para vender uma cervejinha, vender uma água? Viu? Atenção que dá para fazer ainda o cadastro, você que perdeu o prazo. Olha quanta gente bonita você vai ter como cliente neste Carnaval, ô Marister. E quanta gente que pode comprar no seu negócio também, né? Para fazer um dinheirinho. Pode comprar, exatamente. Vamos chamar o Tiago Pires? Ele vai contar para o pessoal como faz para se inscrever, então, essa data que foi prorrogada até amanhã, né, Tiago Pires? Conta para a gente. Oi, Maria. Oi, Fernando. Verdade, viu? E eu já estou no clima, porque vocês estão vendo aqui atrás, toda a montagem dos equipamentos que vão fazer parte do Carnaval aqui na Praça da Alfândega, Praça 15, aqui no Largo da Alfândega, na Praça 15, aqui em toda a região do mercado, viu? Está tudo sendo montado por aqui, daqui a pouquinho eu mostro. Mas é isso, prorrogação. Por que aconteceu essa prorrogação? Simples, muita procura. São 530 vagas, 530 ambulantes que estarão trabalhando e ganhando, fazendo esse dinheirinho extra aí durante o Carnaval, viu? Por isso, por essa grande procura, foi até amanhã. Então, essa prorrogação vai acontecer. E a gente vai colocar na tela para você agora o cronograma das datas a partir do momento em que encerra a inscrição, viu? Hermano, coloca para a gente a publicação da lista de inscritos no dia 29 de janeiro, prazo de recurso, que é normal, tem que ter de 30 ao dia 1º de fevereiro, a data do sorteio, viu? Vai ser o sorteio eletrônico, vai ser no dia 2 de fevereiro, a publicação da lista no mesmo dia, no dia 2, prazo de recurso da lista dos sorteados de 5 a 7 de fevereiro, a homologação e publicação dos habilitados no dia 8, e aí sim a entrega do Alvará, que a gente sempre acompanha, vai ser CSBT no dia 8 e 9 de fevereiro, viu? Ah, mas tem até amanhã, não fiz a inscrição, ainda tenho interesse. Calma, aí na tela o GC agora vai pra você como fazer a sua inscrição. Até porque são 6 modalidades, viu? Tem aí, ó, comércio de bebidas, comércio de gelo, comércio de espetinho, comércio de alimentos, de artigos carnavalescos e os food trucks também. Como fazer a inscrição? Primeiro, com exceção do food truck, tá? O primeiro é feito de forma online no site da prefeitura, pmf.sc.gov.br. Ah, eu tenho um food truck, quero participar desse carnaval. Aí é diferente, viu? Aí tem que ir na sede, exatamente no endereço. Osmar Cunha, número 77, pra fazer a inscrição presencialmente, só pra food trucks. Os demais é online, é fácil, tem o edital, tem todas as informações. E se mesmo assim tiver alguma dúvida, tem o e-mail. Você pode entrar em contato, tá na tela também pra você. editais.subuspe.pmf.sc.gov.br. Então, não dá pra ficar de fora. São 530 vagas, o sorteio vai ser de forma eletrônica. Irão trabalhar aí no período de 9 a 13 de fevereiro. Terão a habilitação, o alvará, pra trabalhar aqui no entorno, viu? Fernando, eu só vou quebrar aí, Maria. Vou quebrar aqui o protocolo, ó. Vou filmar pra vocês verem a estrutura que já tá sendo montada aqui, ó. Lá adiante, ali do lado da feira, ó. Já estão todos os dois pavilhões ali, dois grandes pavilhões sendo montados, decorados. Aqui os caminhões já estão chegando por aqui, ó. E, claro, ali aquela entrada tradicional pros blocos e tudo mais ao lado do mercado, viu? Então, é isso. A gente vai ficando por aqui com aquele aviso, né? Foi prorrogado. Mas não vamos esquecer que até amanhã, pelo site e também presencialmente os food trucks aí. Fernando, Maria. Boa, Thiago Pires. Tá chegando o berbigão do Boca. Você sabe a musiquinha do berbigão do Boca, ô Thiago Pires? Você que é gaúcho, chegou em Santa Catarina, já decorou? Se não decorar no primeiro ano, já pode ir embora. Não, mas ainda não, eu não consegui decorar, mas eu vim aqui junto com eles, viu? E esse ano eu volto também. Não, você não sabe ainda o samba do berbigão. Canta, canta pra gente. Não, peraí. Então pega a tua mala, volta pro Rio Grande do Sul. Porque é o teste pra morar em Florianópolis. Tem que decorar, é festa pra rachar, é uma coisa louca. Vamos botar pra quebrar no berbigão do Boca. No berbigão do Boca, a grande festa da ilha, começa o carnaval. Que alegria, hoje eu vou cantar, beber até cair. No berbigão do Boca, aqui ninguém pode dormir. Ah, muito bem. É festa pra rachar, meu amigo. É festa pra rachar. É muito fácil de decorar essa música, porque ela toca só 800 mil vezes na sexta-feira que antecede o carnaval. É uma tarde inteira com uma única música, então é muito simples de decorar. Pegar, senhor Tiaguinho? Pegou ou não? Pegou o código? Peguei, mas me dá mais uns dias aí que eu vou decorar. Te dou toda a certeza que eu vou cantar ao vivo pra ti, tá? Vai no berbigão sexta-feira que tu vai decorar de certeza. Aliás, tu vai sonhar com a música do berbigão. Não, você vai ficar três dias cantando ela, querendo ou não. Ai, ai, coisa boa. É muito boa, muito boa. Já é carnaval, já é carnaval. Tá chovendo em Florianópolis ou Tiago Pires? Não, tranquilo, só muito, tá nublado e tá aquele mormacinho, viu? Começando de novo, acho que a temperatura, Maria, vai aumentar. Eu não vi a previsão, mas tá o mormaço aqui no centro, viu? É, falou e disse, é isso mesmo. Vai subir um pouquinho mesmo, viu, Tiaguinho? Agora, na tarde de hoje, final de semana também vai subir, mas ainda vai chover, né? Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, cuidado com os pombos por aí, ô Tiago Pires. Até daqui a pouco. Passou ali, né? Veio dia 17. Então é isso. Agora tem SBT Comunidade, Fernando. Vamos ouvir o povo, vamos ouvir o povo. Os moradores reclamam de uma cratera que se formou há pelo menos três meses em uma das ruas do bairro Efap, em Chapecó. A grande Efap. Aí tá o buraco, enche a tela lá pro povo ver. O tamanho do buraco impressiona. E segundo a comunidade, alguns veículos já caíram, viu? Já caíram no buraco. O Felipe Bastos tava passando pela comunidade e recebeu a cobrança por parte dos moradores. Agora você tem imagens ao vivo. Corta pro ao vivo. Olha aí, a pescaria na Lagoa da Efap. O que que tá acontecendo aí, ô Bastos? Que tamanho de buraco é esse? Não é pescaria, não. É a piscina. É a piscina. Ei, Bastos. Tem que rir pra não chorar. Olá, Fernando. Olá, Fernando. Marister, é a área de lazer deles aqui, na verdade. Aproveita agora as altas temperaturas. Hoje a temperatura tá mais agradável, mas em épocas de muito calor, calor intenso aqui em Chapecó, é uma forma que os moradores aqui da Efap se encontraram pra tentar se refrescar por causa do tamanho dessa cratera que se formou há pelo menos um ano, viu? Marister, um ano que essa cratera tá desse jeito, de acordo com os moradores, já procuraram os órgãos competentes, mas até agora ninguém faz absolutamente nada. O Jair, ele tá aqui conosco, ele mora bem em frente a essa cratera, né, Jair? Vai falar pra gente, na verdade, sobre essa situação. Já não é de hoje, há um ano mais ou menos, que vocês vêm enfrentando essa dificuldade com esse buraco que, pelo que tu falava pra mim aqui também, cada vez mais ele aumenta, porque essa é uma das ruas principais aqui do bairro e passa muitos carros, muitos ônibus por aqui. Bom dia. Bom dia. Aqui, seis meses, eles vieram ao mar, já fazia seis meses que tava estragado. Vieram ao mar, durou dois dias. Dois dias e estourou a água de novo, né? E como podem ver, já é um buraco grande, né? Cruza bastante lotação aqui, muito caro. E é ruim também, por causa do choque, que vem a lotação pesada, né? Ela dá o baque e treme as casas, né? Como podem ver a rachadura na casa lá também. É bastante perigoso aqui, né? Porque a rua é bastante estreita. Era isso que eu ia perguntar. A rua, né, seu Jair, ela é bastante estreita, ou seja, fica até muito difícil passar dois veículos no mesmo momento ali, porque tem um lado que é estacionamento. Então, com esse buraco praticamente quase na metade da rua, fica quase que inviável, né? Isso. E quando passa a lotação, né, que passar dentro, joga tera, baro dentro do pátio da casa também, nos caros, é bem perigoso aqui. A dona Olga tá aqui também, viu? Fernanda Maria Estéria, ela falava pra gente também. Tá bem difícil, né, dona Olga? Esse buraco já não é de hoje, como a gente falava há um ano, pelo menos, que tá nessa situação. E os moradores estão encontrando mesmo dificuldades que querem uma resposta, querem que pelo menos resolva, e que resolvam bem feito, não é isso? Bom dia. Bom dia. É, aqui é bem difícil, aqui, os caros aqui, como estão vendo ali, do outro lado já tem estacionamento, né? Não tem como resolver mais, joga tera, baro, vocês têm uma roupa ali do lado, ali, espinga barro e tera pra tudo que é lugar, não tem mais como resolver. É um buraco que não... Aqui estrova até pro meu irmão entrar ali na garagem dele, fica bem em frente à casa. Ó os vidros da casa da mulher ali do lado, ali, ela já lavou, tornou a lavar, mas não tem mais, não resolve mais, a gente já ligou, já fez, e não adianta. Eles não vêm arrumar mesmo. O que que eles dizem pra senhora? A senhora diz que já procurou todo mundo, procurou prefeitura, órgãos competentes, o que que eles dizem pra vocês? Eles dizem, sim, que eles vão vir, eles vão vir, até esses dias de chuva, eles disseram que iam vir, e daí choveu, eles não vieram, daí parou a chuva, eles não vieram arrumar, porque eu acho que eles não quiseram mesmo arrumar isso aí. Porque eles podiam ter vindo arrumar, sim. Porque, olha, agora já faz uns paio de dia ali que não chove, eles podiam ter vindo arrumar isso aí. Eles não vêm mesmo porque eles acham que os vizinhos não precisam da rua ali. E a lotação aqui passa, cada pouco passa a lotação, e o baque é muito forte, já estar achando as casas ali, uma hora aí vão ficar sem as casas, porque, imagina, isso aí dá um baque muito forte. Tá certo. Relato então, né, Fernanda Maristear dos moradores, que continuam bastante preocupados, né, já procuraram os órgãos competentes. A gente vai mostrar aqui agora, viu, Fernando, como a dona Olga falava, porque com passa lotação, ônibus, veículos também, a água, ela acaba saltando nas casas. É aqui, ó, como mais ou menos fica essa parede, esse vidro, na verdade, dessa casa, todo marcado, porque, claro, joga o barro para as casas, e a situação é essa, viu, Fernando Maristear? Nós entramos em contato com a prefeitura aqui de Chapecó para tentar entender o que realmente está acontecendo, e eles falaram para a nossa equipe que o serviço de conserto dessa rua aqui está no cronograma deles, mas não souberam passar um prazo de quando vão vir até aqui para resolver esse problema, que dura pelo menos um ano. Fernando Maristear, voltamos ao estúdio. Felipe Bastos, obrigado pela participação, agradece a comunidade, e agora aguardaram o trabalho da prefeitura para resolver. O buraco está fundo, passa moto, passa bicicleta, passa lotação, Maristear, passa lotação, e é um perigo lá no EFAP. Alô, EFAP, o grande bairro, grande comunidade, EFAP, que honra estar aí com vocês no bairro EFAP. Você tem uma reclamação para fazer? Tem um buracão desse na sua rua? Manda para cá, scc10.com.br barra... Fale conosco. Fale conosco. É a aba Fale Conosco. Fernando, mas eu só falo em espanhol, não tem problema. Também tem, é scc10.com.br barra... Barra EFAP. Habla conosco? E, é. Habla conosco? Hablo gente. Ponto com, ponto com. Gente é italiano. Italiano, misturou aqui. Então tem nada a ver. Vamos seguir? Vamos seguir, Fernando. Os alunos que utilizam o transporte intermunicipal entraram em contato com a nossa equipe porque não estão conseguindo usufruir do direito de desconto de 50% no transporte público. Sentido faz, né? Ser estudante não tem benefício. Tem benefício embalada, mas agora com problemas, por exemplo, no transporte, que é muito mais importante. O que eles alegam, Fernando? Vamos lá. Vamos começar pelo começo. Eles alegam que entraram em contato com a empresa, mas não receberam nenhuma data de desbloqueio do cartão. Com o cartão bloqueado, não anda de ônibus. Não anda de ônibus? Não vai para o trabalho, não vai para o estágio. E a preocupação maior agora, sabe qual é? É o início da aula antes que o cartão... Seja desbloqueado. Seja desbloqueado. A gente tem reportagem a mostrar para você agora, meio-dia e 25. Atenção, estudantes. Rodô. A Kathleen é estudante da UFSC. Ela mora na Palhoça e utiliza o transporte intermunicipal para frequentar as aulas. O período letivo do curso dela começa antes dos outros da instituição. A minha aula começa dia 29, porque eu faço odontologia. E a gente foi muito afetado pela pandemia. A gente é o primeiro curso a começar. A gente não segue o calendário oficial. Desde o dia 20 de janeiro, o cartão de estudante que ela utiliza para vir de Palhoça a Florianópolis está bloqueado. No começo de janeiro, ali na segunda semana, eu já fui desbloquear porque eu queria evitar fila. Fui renovar o ano. Fui botar crédito. Botei um monte de dinheiro. Ninguém me avisou nada. Daí eu estou com o cartão cheio de dinheiro. Não vou poder usar. Ela conta que é a primeira vez que isso acontece. A estudante tentou o contato com a Associação Metropolitana das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros da Grande Florianópolis. Eu tentei explicar isso para a empresa e ela só me respondeu que começaria no período leitivo, que eu não sei qual que é. Não me tirou dúvidas como que ia ficar a minha situação. Então, não sei muito o que fazer sobre isso. Situação semelhante da Carolina. Ela é moradora de São José e vai começar no dia 5 de fevereiro o curso de pedagogia em uma faculdade particular. Ela procurou a Metrópolis, que tem um atendimento no terminal de Florianópolis, mas também não sabe quando vai conseguir utilizar o cartão. Não me deram data. Só disseram que ia ser fevereiro. Vou ter que tirar do meu próprio bolso. De acordo com a Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, alunos do ensino fundamental, médio e superior de instituições públicas e privadas têm direito ao desconto de 50% no transporte público durante o período escolar. Por nota, a Secretaria acrescenta que o período escolar depende de cada instituição e que por isso não existe um período único para todas as modalidades. Além disso, alunos matriculados em cursos de educação superior, frequentadores de estágios obrigatórios, cursos de mestrado, pós-graduação ou doutorado têm o benefício assegurado em lei mediante comprovação. Nós entramos em contato com a Metrópolis, que por nota, disse que a utilização do cartão estudante intermunicipal é exclusivamente para o período letivo e que fica bloqueado o cartão, a utilização está bloqueada desde o início de janeiro até o primeiro dia do ano letivo. Então, se não tem ano letivo, se não tem aula, o cartão está bloqueado, o estudante vai ter que encontrar outra forma de andar de ônibus intermunicipal. É a explicação que vem da empresa. Vamos seguir por aqui. A gente vai destacar para você, ainda com relação ao cartão estudante, como é que faz para renovar, para tirar o cartão. Então, porque a gente sabe, termina o prazo, no último dia é aquela fila gigante na frente do Ticem para regularizar. Eu não sou nenhum adivinha, viu, meu caro Roberto Azevedo? Não preciso de nenhuma bola de cristal para dizer para você o seguinte, no último dia do prazo a fila vai ser quilométrica na frente do Ticem, debaixo de sol quente, para o estudante regularizar o cartão do ônibus. Então, ainda hoje, a gente vai trazer novas informações a respeito deste tema para você aqui no meio-dia. Bom, já viu, Fildo, Ticem, para regularizar o cartão? Já. Agora dá para fazer também pelo aplicativo, mas muita gente ainda prefere presencial. Verdade. Já, já, tudo para você. Atenção, porque a escola da universidade, a escola da PRF, vai continuar mais um período aqui na capital catarinense. É verdade, Fernando. Para quem não conhece Florianópolis, ela fica lá próximo aos acessos às praias de Canasvieiras e Inglês, bairro nobre da capital catarinense e era a antiga sede do campus da Unisul. A universidade teve prorrogado o aluguel. Agora, preparem-se para o impacto. Somos nós que estamos pagando essa conta. Ele foi prorrogado do dia 1º de fevereiro deste ano até o dia 1º de agosto do ano que vem. Valor do aluguel no primeira parte, em 2024, R$ 310 mil. No segundo ano, 2025, R$ 340 mil. Total, R$ 5,7 milhões. Há uma disputa nessa situação. Agora, pelo menos o governo federal está cumprindo o que disse. Até 2025, a Universidade Corporativa da PRF não sai daqui. Lá em agosto do ano que vem, é previsto que já esteja pronta a sede própria da Universidade Corporativa da PRF, lá na capital federal, Brasília. O governo justifica que vai ficar no meio do caminho para todo mundo. Até porque Brasília é extremamente centralizada. Só que tem o componente político. Há uma disputa entre o atual governo e o governo anterior, porque dizem que a Polícia Rodoviária Federal foi uma das instituições do governo mais aparelhadas pela administração de Jair Bolsonaro. O pessoal, inclusive, Jair Bolsonaro, veio a todas as formaturas quando foi presidente aqui na sede da PRF, lá no norte da ilha. Então, é isso. Fica prorrogado, vai sair, todo mundo sabe que vai sair, só que só sai em agosto de 2025. Muito bem. Importante para a região norte de Florianópolis, movimenta muito a economia. 60 milhões de reais o governo do Estado e a Prefeitura de Florianópolis avaliam que é o trânsito de alunos, professores, convidados, aluguel, comércio, movimentação e também até na rede hoteleira. Obrigado, Roberto. Vamos seguir por aqui com outras informações. Quem está chegando com as notícias é a dona Maria Ester. Vocês sabem, o Mi 15 tem a Tarde é Nossa e hoje tem farofa. Laércio Bottega está ao vivo na Praia do Campeste, já posicionou lá a nossa Kombi, vai ter brincadeira. Laércio, o que você está preparando para a Tarde é Nossa de hoje, hein? Conta para a gente. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia a todos ligados no SCM. A gente prepara um programa sensacional a partir da UMI 15. A Kombi já está estacionada. Mostra aqui, Clausir, um movimento na Praia do Campeste. Lá ao fundo a gente percebe a praia. Já, já eu vou para lá, Maria, porque a equipe está montando tudo para a gente fazer o nosso A Tarde é Nossa a partir da UMI 15. Hoje a gente vai brincar de boia ou afunda. A brincadeira divertida, legal, que várias pessoas participam. Então a partir da UMI 15, o nosso farofa no A Tarde é Nossa. Desembarcamos hoje na Praia do Campeste, aqui em Florianópolis. Daqui a pouco, Maria, a UMI 15. Tá certo, Laércio. Até daqui a pouco, então, viu? Aguenta aí que já, já a gente vai ao vivo para a Praia do Campeste. Agora, SBT Comunidade. Moradores de um bairro da região norte de Blumenau estão enfrentando, adivinha, problemas com a falta de água. E além disso, tem mais um outro problema. A comunidade também denuncia a demora do SAMAI para consertar um vazamento na rede de abastecimento. O PC está lá, tem todas as informações, vai trazer todos os detalhes para a gente desde quando que a comunidade está com esse problema e o que é que a SAMAI também tem falado sobre essa situação. O PC, parece um repeteco. Todo dia a gente está entrando ao vivo, né, de Blumenau para falar ou da falta de água ou do vazamento de água. Exatamente, Maria Estéria. Um problema interminável que tem tirado o sono dos blumenauenses, tem mudado a rotina, os transtornos. E nós agora, hoje, viu, Maria Estéria, estamos aqui na região do Texto Salto. Olha, uma região lindíssima, viu? Mas nesta rua aqui, onde nós estamos, na rua Erna Conel, moradores estão denunciando. Problema que já tem alguns meses, viu? Um deles está aqui, ó. É o retrato do problema. Mais um vazamento na rede de abastecimento. A gente tem esta imagem aqui para mostrar. Pelo menos desde dezembro, os moradores convivem com este vazamento, com desperdício de água potável, de água tratada. E existe um outro vazamento, lá na altura do número 306. A gente tem, inclusive, imagens separadas aí para mostrar, que a moradora nos enviou. Então, tem pelo menos dois vazamentos na rede. Tem dois vazamentos na rede desta rua, da rua Erna Conel. Deixa eu conversar aqui com a dona Hilda. Ô, dona Hilda, então, tem vazamentos e tem falta d'água também. Como é que vocês estão se virando? Boa tarde. Boa tarde, sim. Tem falta de água. Nós estamos já... Esse desde dezembro, eu estava o mês inteiro sem água. O pessoal não tinha nem água para tomar banho. E eu ainda tenho um poço, estou fornecendo água para os vizinhos, como ela pode dizer. Olha, tem solidariedade aqui também, então. É isso, dona... Dona Pedrinha, boa tarde. Boa tarde. É, ela que me ofereceu água, eu fui fazer o café, cadê a água? Ah, ela foi tomar um cafezinho, às vezes? Eu fui tomar. Eu fui fazer, a água tinha ido embora, porque tinha acabado a caixa, não sabia. Sábado, agora, eu me acordei, quatro horas da manhã, fui lavar a roupa, eu estava lá estendendo a roupa, com falta d'água. Mas a conta está em dia, os pagamentos? Tudo, em dia. E o que está acontecendo? Não sei. Ó, já está saindo lá, ó. Fora a calçada, ó, que a gente tem que... A gente lava, olha lá como fica a minha calçada. Da lama que os caros jogam. Tá certo. Ô, abençoado, passou da hora do Samar resolver esse problema? Boa tarde. Passou. Boa tarde. É que, assim, devido à falta de água, que é constante, a gente só tem de madrugada, durante o dia, não tem condição de lavar um carro, fazer nada, além desse buraco, que eu acabei estourando aqui, o amortecedor do meu carro, à noite, quando eu chegar aqui. Então, assim, está mais do que na hora da Samar tomar providência, porque essa falta de água já faz uns três anos, que é somente de madrugada que chega para nós. Um problema que se repete. Olha só, e eu quero lembrar o seguinte, essa pauta aqui é do SCC10, viu? porque foi a Cris que encaminhou o e-mail no Fale Conosco pedindo providências do Samar. É, só assim mesmo para eles resolver tomar uma providência, né? A Samar tem que ter responsabilidade com o pessoal, porque, meu, todo dia sem água é um absurdo, né? É, todo dia, todo dia, todo dia. Ficar até as onze horas da noite acordado para poder tomar um banho. Tem que ficar até as onze horas acordado para poder tomar um banho aí, porque... Esperando a água chegar. Esperando a água chegar. Valeu, mano. Obrigado. Obrigado, Cris. Vamos lá, então. O que diz o Samar em relação aos vazamentos? Quando a gente chegou agora há pouco aqui na rua, a gente já percebeu que tem uma equipe do Samar iniciando o trabalho de reparo. Está na programação, então, do Samar realizar os reparos na rede, que é a rede que apresenta vazamentos já desde o ano passado. Nesta semana, uma máquina já está lá na altura do número 306 realizando o conserto. Em relação à falta d'água, o que diz o Samar? Que nesta época do ano, infelizmente, o aumento do consumo de água também contribui para o desabastecimento. O Samar reconhece que existe dificuldade, que é preciso ampliar a rede e, por isso, está trabalhando para que, neste ano, possa providenciar ampliação da rede de água, distribuição de água para a região norte da cidade. Algumas providências estão sendo tomadas. O Samar também alega que o aumento no nível de turbidez das águas do Rio Itajéia Sul também provocam o problema do desabastecimento. É o drama que os blumenauenses se enfrentam neste verão. Falta d'água e vazamentos da rede. Maria Estério Fernando. Muito, PC. Obrigada, viu? Agradece a comunidade também. Mais uma pauta que chegou aí, pelo nosso scc10.com.br na aba Fale Conosco. A comunidade chamou e o PC foi até lá. E, claro, a gente vai continuar cobrando aí do Samar também a solução desses problemas. Fernando. Meio-dia e 37. Obrigado pra você que tá com a gente aqui no meio-dia até 1h15 da tarde as notícias de Santa Catarina. Tá quase começando o esporte, hein? Daqui a pouco a segunda vitória do Criciúma. O Havaí entra em campo hoje já já no SCC Esporte com a Dominique Cabral aqui na tela do SBT. Vamos lá. Vitória Rasco tá comigo direto da redação do SCC10 porque um idoso sofreu uma tentativa de homicídio e ficou seis dias desaparecido. Ô, Vitória, como é que ele tá agora, Vitória? Bom dia. Bom dia, Fernando e a todos que nos acompanham. Sim, Fernando, o idoso sobreviveu após ficar seis dias ferido com um traumatismo crâniano e desaparecido em uma plantação de pinheiros em Lages. Ele foi encontrado pelo corpo de bombeiros militar na tarde de ontem. Segundo os bombeiros, o idoso de 64 anos estava deitado na plantação desorientado, confuso e com trauma na cabeça. Já de acordo com a polícia civil, ele está muito debilitado e até o momento não conseguiu informar como sobreviveu na plantação ou como ocorreu a dinâmica do crime. Fernando? Vamos falar de Lidie Talks? O Lidie Talks, liderança para o futuro, está de volta em 2024. Nesta quinta, Delton Batista recebe Denise Mandachem, CEO da Quanta Previdência. De Santa Catarina, a Quanta Previdência nasceu com um DNA cooperativista e tem como propósito ressignificar a aposentadoria e impulsionar a educação cultural previdenciária no país. Confira um trecho da entrevista. Que é no futuro, né? A Quanta Previdência é uma entidade que nasceu aqui em Santa Catarina. Hoje nós atendemos todo o território nacional e a gente tem uma pretensão de transformar a realidade do brasileiro quando a gente fala de aposentadoria, quando a gente fala de viver mais, de longevidade. A entrevista completa está em scc10.com.br. Fernando. Muito obrigado. Vitória Haskell, direto da redação da SCC10. Vem comigo. No sul do estado, a polícia militar deflagrou a operação Paz no Carmel. Paz no Carmel. Trata-se de um residencial do qual os criminosos têm feito do local um espaço para o tráfico de drogas. Além de invadirem dos apartamentos. É o condomínio do crime, condomínio do terror. Eu vou para lá agora. Quem me chama ao vivo é Maicon Marinho, que tem todos os detalhes direto do local. Como é que está aí no Carmel, ô Maicon Marinho? Oi, Fernando. Pois é, olha, o que era para ser um sonho no final tem sido o pesadelo de muitas famílias já há alguns anos aqui no residencial Carmel, viu? Por isso se deu essa operação da polícia militar aqui em Criciúma por conta do tráfico de drogas que tem gerado aqui dentro do condomínio. A gente está aqui em frente, na verdade. Ele fica localizado aqui no bairro Cidade Mineira Velha, aqui em Criciúma, na Avenida União. O residencial Carmel tem pelo menos 272 apartamentos, que correspondem a 17 blocos. E esse apartamento e condomínio foi financiado pela Caixa Econômica Federal pelo programa Minha Casa Minha Vida. Só que desde então, da inauguração dele foi em dia 27 de março de 2012, faz 12 anos que tem esse residencial, os moradores têm enfrentado diversos problemas. No começo, inclusive houve corte de água do condomínio num todo, assim como também o corte de energia porque o pessoal não estava pagando. Muitas famílias que estavam aqui não estavam fazendo pagamento. E os apartamentos que estavam desocupados estavam sendo invadidos por criminosos que utilizam o espaço para o tráfico de drogas e estavam até tentando apartamento para outras pessoas. Ou seja, a situação aqui é complicada já há muito tempo. Então, fazem 12 anos da inauguração do condomínio e o problema atual continua, que é essa questão da bandidagem dentro do condomínio. Quem conversou com a gente a respeito dessa operação realizada pela polícia foi o coronel-tenente Mário Luiz, o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar em Criciúma e fala mais detalhes de até quando vai essa operação e o que foi feito até esse presente momento. Olha só. Buscando identificar marginais, prender criminosos que lá estão foragidos da justiça, prender drogas, armas, enfim, reestabelecer a ordem pública naquele ambiente. Nós temos um cronograma de execução delas que deve permanecer por 30 dias aproximadamente. Depois vamos reavaliar os resultados e quais são as próximas medidas a serem tomadas. Se continuamos com ela, se cessamos ou se readequamos ela para operacionalizar de outra forma. Já temos alguns resultados produtivos. Nosso serviço de inteligência também está lá trabalhando. e nos próximos dias esperamos ter mais algumas prisões, algumas apreensões. Nós temos dois cenários. Os moradores de bem enaltecem a nossa presença, enaltecem a presença do Estado armado naquele ambiente. Evidentemente que os marginais têm o geriz a nossa presença, mas nós estamos lá para proteger, para levar segurança para as pessoas de bem. É de fato uma situação bem complicada, tanto que o residencial Carmel já virou até notícia nacional por conta disso que vem ocorrendo aqui, já que é um dos condomínios mais antigos aqui da cidade. Para se ter uma ideia, várias empresas já foram chamadas, já tentaram administrar o condomínio aqui do Carmel, mas acabou que não acabaram recebendo o pagamento de diversos moradores e por conta disso acabam desistindo de operar. Então, o residencial não tem nenhum segurança, não conseguiram nem pagar o segurança do residencial e segue o local assim com algumas partes parecendo até abandonada, na verdade. E agora a polícia com certeza vai continuar intensificando para que se torne um pouco melhor a vida dos moradores aqui do residencial Carmel aqui em Criciúma. Eu volto ao estúdio com vocês. Muito obrigado, Maicon. Agora é hora do esporte. Já estou aqui com o Dominique Cabral. Domi, vamos começar falando de campeonato catarinense hoje? Vamos sim, Maria. É isso porque nessa quarta-feira começou a segunda rodada cheia de lances e a gente confere tudo agora. O Marcílio Dias venceu o Inter de Lages por 2x1. Zé Eduardo abriu o placar já no comecinho de cabeça para o marinheiro. Ainda na primeira etapa, Marcelinho de falta mandou direto para as redes e marcou um verdadeiro golaço, deixando tudo igual. E na reta final, Wendel aproveitou sobra na área e fez o gol da vitória da equipe de Itajaí. Figueirense e Joinville ficaram no 1x1. Logo aos 5 minutos, o Jack saiu na frente com gol de Lucas Souza. O Figueirense não se entregou e pressionou durante toda a primeira etapa. E o gol chegou no segundo tempo. Em lançamento, Guilherme Pato brigou e conseguiu o chute para estufar as redes para o Figueirense. O Criciúma derrotou o Concórdia por 2x1. O Tigre abriu o marcador quando o zagueiro Rodrigo recebeu a bola de fora da grande área e mandou para as redes. Na segunda etapa, Perema errou o chute e acertou a perna de Felipe Viseu. Pênalti marcado para o Criciúma. Marquinhos Gabriel bateu e ampliou o placar. Nos acréscimos, após cobrança de escanteio, Perema subiu mais que todo mundo e diminuiu para o Galo do Oeste. Brusque e Chapecoense empataram em 0x0. O jogo teve dois tempos iguais. O quadricolor trocou mais passes e ficou mais com a posse de bola, mas não conseguiu passar pelo sistema defensivo dos visitantes. já a Chape apostou nos contra-ataques, mas sem sucesso. E hoje tem mais catarinense em campo, então bora conferir a agenda desta quinta-feira. Hoje tem Nação e Barra às 8h da noite e depois um pouco mais tarde 9h30 tem Ercílio Luiz e Havaí. Claro, amanhã eu atualizo tudo para vocês de como finalizou essa segunda rodada do catarinense. E olha só essa cena. Uma menininha gremista fez um cartaz pedindo a camisa de Soteudo e escreveu ali que queria essa camisa porque ia servir nela. Para quem não sabe, o jogador tem apenas 1,59 de altura, então é mais baixinho. E depois do jogo, em entrevista, ele falou que realmente usa camisa infantil na hora do jogo. Olha só. É, então ele ali afirmou que usa camisa infantil já que no Grêmio não existe camisa PP. E a menina ali depois entrou em contato com o Soteudo e ganhou a camisa coisa linda. E olha, quem nunca teve o sonho de conhecer um ídolo de pertinho? Paulo Everton, torcedor do Fortaleza, conseguiu realizar esse sonho. Olha só que fofura. Pensa em um dia estar no nível dele. Benevenuto. Benevenuto? Aí sim. Sim, sim. Desculpa. É. Tá. 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 Beleza? Beleza? Pura? Essa entrevista lá. Tá na nossa treta. É. É. Tá no capítulo. Primeiro do ano vai ser a sua. Esse me inspirou, viu? Primeira camisa do ano vai ser a dele. Só fala teu estilo de roupa. Aí cê treina com essa e joga com essa. Treina com uma e joga com outra. E essa daqui cê dá com um amigo seu, ó. Eita, outra? E que é essa amarela aí? Essa aqui... Marinho, essa tudo tudo. Essa aqui é a minha mais estilosa, tá? É? Eu ganhei três lá de chuteira, mano. Ainda ganhei autógrafo. Falta agora só o do e o outro do tio lá. Tá bem? Tá. Eita, tudo bem? Tudo bem, você? Eu tô bem, graças a Deus. Bem, de que joga você? Hã? De que joga? Eu jogo no portadeiro. De que? De que posição? Lateral direito. Lateral direito, mano. O calce chuteira que vai jogar hoje. É sério? Sério? Tem medo? Não. É melhor que chinga? Não. É melhor que chinga você? Sou. Não, sou. Sou ou não? Sou. Aí você me espera mais sete anos que... Sete anos? Tenho que esperar. Não, cinco ou quatro. Eu vou estar jogando aqui, beleza? Beleza. Gostou de hoje? Gostei. É... Foi um... Não, foi o melhor... Foi o melhor dia da minha vida. Ganhei três pá de chuteira. Tôs de... Tôs de... Tôs de... Tôs de fotógrafo aqui. Gostei muito. Gente, que fofura! Por isso que eu falo que o Sport, ele realmente é transformador. E olha só, tornou o dia desse menino... O dia não. O momento mais feliz da vida dele. Que legal que o Fortaleza pôde proporcionar isso. E olha só, um garoto de Blumenau, da base do Real Madrid, foi convocado para jogar na Itália, no Sub-17. Por isso, estou chamando o PC aqui, que eu quero saber quem é essa fera, PC. Boa tarde para você. Boa tarde, Dominique. Boa tarde a todos. O blumenau-bense Emmanuel Benjamin chegou à Espanha em 2018 para atuar pelo modesto Complutense. Depois atuou pelo Raio Valeicano e também pelo Getafe. E seu futebol chamou a atenção de um gigante europeu, o Real Madrid. E ele foi contratado em 2023 pelo time madrilênio. E seu futebol cresceu muito e ele se tornou o dono da lateral direita do time Merengue e da equipe Sub-17. Você confere agora um pouco mais do jogador blumenau-bense. Aos 16 anos de idade, Emmanuel Benjamin já está na segunda temporada, como jogador da base do Real Madrid. E a jovem promessa tem se destacado como titular da lateral direita do Sub-17 dos Merengues. Neste lance, ele mostra talento ao se livrar da marcação com um passe de calcanhar. Aqui, nesta outra jogada, o blumenau-bense é decisivo e com visão e precisão, dá um passe que termina em gol. E nesta arrancada em velocidade, Emmanuel Benjamin comprova sua vocação ofensiva e finaliza a jogada com gol. Tem feito jogadas de efeitos, tem dado assistências decisivas e tem feito gol. Suas boas atuações chamaram a atenção da comissão técnica da seleção Sub-17 da Itália. E o blumenau-bense, que possui cidadania italiana, foi convocado para dois amistosos contra a seleção da Espanha. Cria do futsal de Blumenau, Benjamin despontou na Spakablu e na Adering, antes de se transferir para a Europa, onde já atua por seis anos. Então, o blumenau-bense foi chamado para dois amistosos, um deles aconteceu na segunda-feira. Itália e Espanha empataram em 3x3, mas nessa partida ele não foi utilizado. E agora há pouco, terminou o segundo amistoso com a Espanha e no jogo de hoje, o blumenau-bense atuou os 90 minutos, atuação consistente e a Itália venceu a Espanha por 2x1. Na próxima segunda-feira haverá uma nova convocação e o blumenau-bense já está confirmado nesta lista. São amistosos, é uma preparação da seleção da Itália, sub-17, para a disputa da Eurocopa de seleções, sub-17, que acontecerá em março deste ano na Finlândia. O blumenau-bense de 16 anos se destacando com a camisa do Real Madrid e agora também com a camisa da seleção italiana. Domi. Obrigada, PC, pelas informações. A gente espera que ele um dia possa vir e jogar no Brasil também. E olha só, agora a gente muda de assunto. Obrigada, PC. E vai lá para Chapecó, porque por lá vai acontecer um campeonato sul-americano de motonáutica. Por isso, quem está aqui já é o Felipe Bastos, que eu quero saber tudo desse evento. Conta pra gente que novidade é essa, Felipe. Boa tarde pra você. Muito boa tarde, Domi. Boa tarde a todos que acompanham o SC Sport. E que baita novidade vai ser aqui na cidade de Chapecó entre os dias 17 e 18. Já do mês que vem, mês de fevereiro, no Goiouen, aqui em Chapecó, que vai ter um grande evento, sem dúvida nenhuma. O Sul Brasileiro, a primeira edição do Sul Brasileiro de motonáutica. Vão ser diversas baterias de competições e espalhadas diferentes, na verdade, categorias. A programação começa no sábado, dia 17, com os treinos livres e segue no domingo, dia 18, com as tomadas de tempo e também as provas, viu? Agora, pela manhã, eu conversei com o presidente da Fundação de Esportes, aqui de Chapecó, e ele contou mais detalhes pra gente como que vai funcionar. Porque, além da competição, vai ter muitas outras atrações para o público. Vamos ver. Uma prova de motonáutica aí, com 20 lanchas já confirmadas, né? E a expectativa até de aumentar esse número de participantes. E a gente está com uma expectativa muito grande em relação ao público, né? De movimentar mesmo, vai ter shows, vai ter um aparato todo especial para essa competição. E a gente espera cravar ela no calendário esportivo da Chapecó. Bem em Paraguai, em Argentinos, né? A gente está na expectativa também do campeão mundial, um porturiquenho, né? Que também a gente está tentando viabilizar a participação dele, que é sucesso garantido. Lanchas aí atingindo mais de 100, 100 quilômetros por hora, né? Então vai ser uma coisa bem legal para o município. É para colocar na agenda, então, Domi. 17, 18 de fevereiro, primeiro sul brasileiro de motonáutica no Goiouen, aqui em Chapecó. E o melhor de tudo, tudo de graça para a população. Domi, voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Então está aí a nota na agenda que vai ter campeonato de motonáutica aqui em Santa Catarina. Valeu, Domi. Amanhã você está de volta. Amanhã eu estou de volta cheia de destaques. Por hoje é isso. Tá bom, até amanhã, então. Até amanhã, tchau, tchau. E a gente vai para o intervalo. O SC Meio Dia já volta com a previsão do tempo, hein? Não sai daí. Quatro minutos faltando para uma da tarde. Estamos de volta aqui pelo SBT com as notícias de Santa Catarina. Para todo o estado, o nosso meio-dia segue até 1h15. Depois tem a tarde e é nossa. Vamos falar da dengue. Agora pela manhã, o governo reuniu os jornalistas para apresentar os dados da dengue. E pedir para você de casa, atenção no combate ao mosquito Aedes aegypti. Vamos lá conversar com a dona Angélica Varasquino, que acompanhou todos os números e vai mostrar para a gente agora qual é o panorama. Qual é a real situação da dengue aqui em Santa Catarina. Angélica, há motivos para preocupação? Bom dia. Bom dia, Fernando, Maria e a todos que estão acompanhando a SC Meio Dia. Preocupante, viu? Segundo a própria secretária Carmen Zanotto, não alarmante, mas muito preocupante. Os dados que foram passados hoje durante a coletiva de imprensa. Eles ficaram reunidos, o governador do estado, os secretários, né? Todos esses responsáveis, não só da saúde, mas também aqui da defesa civil, onde aconteceu a coletiva. E olha só, Fernando, em relação aos números que foram apresentados para a gente, em relação ao mesmo período do ano passado, os casos de dengue aumentaram 910% esse ano. Em 2023, 400 casos. Agora, nesse ano, só em janeiro, foram 4.043 casos no estado de Santa Catarina, já com um óbito confirmado em Joinville e dois ainda em análises. Um em Garopaba e um em Blumenau. Situação que preocupa realmente esses números. E o governador do estado, Jorginho Melo, falou das ações que devem ser realizadas, diferente do ano passado, já começando agora, para tentar minimizar esses números. Vamos ouvir o governador. Antecipar as ações que a gente fez em março, abril do ano passado, passamos para janeiro. Por quê? Porque aumentou muito. Mesmo a gente tendo feito investimento, gastamos mais de 10 milhões, passando, inclusive, com a parceria dos municípios, passamos para os municípios esse dinheiro. Então, nós vamos fazer uma campanha maciça nos órgãos de comunicação, que serão muito importantes, com a participação de todas as secretarias, todas as secretarias, empresas, empresas públicas. Estamos fazendo algumas ações, por exemplo, o DETRAN. Nós estamos assinando um entendimento com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vamos leiloar 10 mil carros que estão há mais de 10 anos nos depósitos. Importante, Fernando, para não deixar. A gente sabe que carro parado, água parada, é um dos principais causadores da dengue. E foram já 154 municípios atingidos, principalmente na região norte e nordeste. E aí vem a questão. E a vacina, Angélica, chega quando? Boa notícia, viu? Deve chegar em Santa Catarina em fevereiro. O Ministério da Saúde ainda não divulgou exatamente a data, nem quando, mas a gente sabe que são 71.468 doses que serão disponibilizadas para Santa Catarina. Mas, segundo o Ministério Público, de 10 a 14 anos apenas, que vão poder realizar a vacinação. E isso dentro de 13 municípios, principalmente na região norte e nordeste, onde tem os maiores casos, onde foram detectados os maiores números de casos de dengue. E quem fala um pouquinho sobre isso também é o Superintendente de Vigilância em Saúde, Fábio Galdense. Vamos ouvir. A vacinação nós estaríamos recebendo nas próximas horas a documentação do Ministério da Saúde em como será operacionalizada a aplicação desse imunobiológico. Então, tivemos agora, enquanto a gente estava aqui em reunião, uma coletiva do Ministério da Saúde que informou já algumas informações preliminares, mas assim que nós tivermos esse documento oficial do Ministério da Saúde, a gente informará aos veículos de imprensa e também às secretarias municipais de saúde a operacionalização nesses 13 municípios da aplicação desse imunobiológico. E se esses números não diminuírem, a preocupação é clara. Decreto de emergência em Santa Catarina, assim como foi em Minas Gerais. E é sobre isso que a secretária de Saúde aqui do estado, Carmen Zanotto, conversou conosco. Pelos dados epidemiológicos, nós ainda não precisamos do decreto de emergência. Mas a gente já está numa discussão interna, se a gente vai antecipar o decreto de emergência, o que nós temos certeza é que o GRAC e o COE já serão implantados a partir da semana que vem. Por quê? Porque a partir da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, nós podemos acionar as defesas civis municipais nesse grande mutirão de alerta de limpeza. E o conjunto dos secretários municipais de saúde com a FECAM já estão atuando. Então, a gente faz uma força tarefa com todos os atores e com o acompanhamento semanal da situação. Então, é preocupação, viu? E alerta toda a população. Claro que cada município do estado tem suas leis, tem suas ações, mas o que a gente ouviu aqui hoje é realmente essa questão de preocupação, os números que não podem aumentar. A gente sabe que o clima, muita chuva, o El Ninho, o calor, tudo isso intensificou os casos de dengue, mas o que se espera são ações que serão feitas semanalmente, realizadas pelo governo do estado. Volto com vocês aí no estúdio. Angélica, obrigado pelos números acompanhando. Ei, você que está me assistindo agora, se a gente não entrar nessa, não tem governo que resolva. Não tem prefeito que resolva. Isso é responsabilidade nossa. O governo é papel de orientar, investir em estrutura, vacina. Agora, é problema nosso, pô. Essa que é a grande verdade, é problema nosso. Se o senhorzinho que está me assistindo agora, quando for limpar o jardim, não tirar o pratinho, se a senhora não dá uma olhadinha lá na calha, se não mandar o neto subir no telhado para limpar a caixa d'água, não tem jeito. Não há governo que resolva esse problema. Então, pode vir junto, é a hora, tem que juntar para resolver. Ah, porque o governo não faz nada. Esquece, balela, tem papo. Quem tem que resolver esse problema é você, na sua casa, no entulho que está do lado do teu vizinho, que você vai ligar para ele agora e falar, ou você vai limpar ou vai denunciar. Aí, tu resolve adem. Vamos seguir, porque está chegando aí a previsão do tempo, para a gente ver se vai ter mais água para acumular, né, ô Maristé? Rodou. Pois é, Fernando. Quinta-feira ainda com estabilidade aqui em Santa Catarina, viu? No oeste e na região meio-oeste, o sol aparece entre nuvens, mas ainda assim tem previsão de pancadas de chuva de verão contra voadas a partir da tarde. Já da região dos planaltos até o litoral, aí o sol aparece menos e a chuva pode vir a qualquer momento do dia. Hoje já esquenta um pouquinho mais aqui no nosso estado. Ó, na região oeste a máxima é de 27, né? Na região meio-oeste 26, então a gente vê que já está subindo um pouco mais, né, se a gente for comparar com os últimos dias. Na região serrana a máxima é de 24, no Planalto Norte 23 de máxima, Norte do estado 26, no Vale também 26, Grande Floripe e Sul do estado com 25 de máxima hoje. E amanhã o sol, ele deve aparecer por todo o nosso estado, aqui para o litoral, Vale do Itajaí, Planaltos, ele vem de novo com a presença de muitas nuvens, a gente tem sim as aberturas de sol, mas ainda aquela chuva mais ocasional, essa chuva mais frequente ao longo do dia. De novo para a porção oeste, aí o sol entre nuvens e pancadas isoladas de novo, contra voadas a partir da tarde, muito parecido com hoje. E atenção, amanhã vai para as temperaturas, elas são mais baixas ao amanhecer, inclusive para amanhã tem condição de geada isolada nas áreas mais altas do Planalto Sul, região serrana. Então ela sobe durante o dia, mas de manhã vai ser mais fresquinho. Região de Chapecó, a mínima é de 13, depois chega a 27, Blumenau, máxima de 26, Caçador ali na região do Meio Oeste, amanhece com 11 graus, máxima de 25. Floripa amanhece com 19, depois chega a 24, Joinvilha, máxima de 23, também com bastante chuva amanhã, Criciúma, máxima de 23, Lages também, Lages amanhece com 10, olha só, bem fresquinho. E São Bento do Sul, a mínima é de 13, e a máxima é de 20 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio Dia. Olha, uma história que viralizou nas redes sociais, viu gente? A de um doguinho de 4 meses, que foi atropelado e foi abandonado em Palhoça. Mas como será que ele está agora? Será que essa história teve um final feliz? Tiago Pires, conta pra gente. Você se lembra do caso do doguinho Valente, que viralizou nas redes sociais após ser vítima de um atropelamento e abandono em Palhoça, na Grande Florianópolis? Pois é, quer saber o que aconteceu com ele? E por isso nós viemos aqui até a Pedra Branca pra contar essa história pra vocês. Nós estamos aqui nessa pracinha, e bem aqui nesse local foi onde o Valente foi encontrado pelo Rodrigo. E claro que nós vamos querer entender um pouco melhor essa história. Oliveira, vem comigo por aqui. porque o Rodrigo e a Cristiane já estão aqui com ele. O personagem dessa história, o grande Valente, que está aqui no colo, dócil, mansinho, demais. Olha, vou te confessar aí pra vocês. Dá vontade de levar pra casa, viu? Rodrigo, conta um pouquinho mais dessa história pra gente. O Valente foi encontrado aqui nesse canto. Como é que ele estava naquele momento? Então, é... Primeiramente, assim, é... Todos os dias eu desço com meus pets, né? Nesse horário, sete, sete e meia da manhã. E nesse dia eu passei por aqui com eles, aí foi até o final da pracinha, aí não encontrei, é tipo, já não vi, né? Na volta eu vi, né? O Valente ali, né? Ele já estava... Ele já estava com medicação, cheio de faixinha lá do hospital, né? O Rodrigo tem uma empresa de taxidog, por isso foi legal, né? Diante de toda a situação, o Valente cair nas mãos aqui do Rodrigo, mas naquele momento ele estava enfaixado, nas duas patinhas da frente ele estava enfaixado. O que que aconteceu? O Valente foi atropelado em algum local, foi a pessoa que atropelou, possivelmente, levou até o hospital pra fazer ali os primeiros... Pra dar o primeiro socorro, enfim, os curativos, foi enfaixado a patinha, e largou aqui. Tá aí a grande questão da história, viu? Porque ele prestou ali todo o cuidado naquele momento, mas abandonou o Valente aqui, bem nesse canto. E aí que a história começou a ficar ruim, porque até então estava tudo certo. O acidente aconteceu, estava com cuidado. Agora ele estava com as duas patinhas enfaixadas. Uma delas, infelizmente, não teve como salvar, Rodrigo? Uma delas, infelizmente, né? Fez todo o procedimento, a gente não queria que amputasse, né? Então, ele estava muito ruimzinho, né? Então, a gente com medo de se infeccionar, de passar pro corpo. E pediram informações também pra outros protetores, pras outras ONGs, né? E aí não tinha jeito, tinha que amputar. A gente deu autorização, né? Agora eu quero saber o seguinte, o Valente está bem, graças a Deus, está aqui, feliz da vida, recebendo muito amor e carinho. Agora, como é que vai ser a situação? Deve ter muita gente querendo ter o Valente em casa, é isso? Teve, teve bastante procura. O Valente, ele, a história dele foi, cresceu muito, né? Foi muito divulgada. A gente teve a ajuda da ONG, da Mial, que foi, assim, essencial pra dar direção pra gente, pra saber o que a gente faz, que a gente nunca tinha resgatado um cachorrinho nessa situação. O pessoal do condomínio também foi muito essencial, porque a gente fez uma vaquinha, porque sozinho a gente não ia conseguir pagar as dívidas, que é muito caro. Quem é que vai adotar? Já teve a entrevista, pessoal? Eu sei que já teve inscrições aí. Aí é a ONG, que se prontificou, porque eles sabem melhor, né? Pra escolher melhor uma família pra ele. Por ele ser especial, ele precisa também de ter uma pessoa com bastante condições. Mas ele já tem o doutor? Ele já tem um dono, que semana que vem, provavelmente, ele vai pra casa nova. Por enquanto, a gente tá aqui mimando ele, muito, ele tá bem mimado, o barriguinha tá bem cheia. É, depois de tanto sofrimento que o Valente passou, agora é só alegria, a espera do novo lar. E quanto aos anjos que salvaram o Valente, o sentimento é de dever cumprido. É muito satisfatório, né? É a primeira situação que a gente pega, né? A gente nunca pegou essa situação, a gente pegou assim, com corpo e alma, assim, a gente não, tipo, quer ficar com ele, mas a gente não pode, né? A gente já tem quatro pet em casa. A polícia civil cuida do caso, é claro, porque, embora tenha feito ali o atendimento, mas abandonou aqui no local, mas, graças a Deus, caiu nas mãos aqui destes anjos. Essa é a história do Valente, que teve um final feliz. Muito bem, olha aí, o Valente. Você acha que é só o teu parente que vem de outro estado para visitar você agora durante a temporada de verão? Não, nada disso. Paulo Guedes, grande economista, reconhecido mundialmente, ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, e Geraldo Alckmin, atualmente ministro e vice-presidente da República. Os dois estarão em Santa Catarina. Juntos? Não, evidentemente que não. O Paulo Guedes está aqui, é o convidado de um grande evento hoje em Balneário Camboriú, no Expo Centro, vai falar do momento da economia atual, não só da economia brasileira, da economia global, que anda lá patinando por conta de guerras, convulsões, inflação alta em muitos países da Europa e até na América do Norte. A coisa parece que está engrenando agora, mas também vai falar da realidade brasileira. E é quase que impossível que ele não fale em desoneração da folha de pagamento, porque é algo que foi criado lá em 2011, no governo de Dilma Rousseff, e que o atual governo de Lula, que é do mesmo partido dela, o PT, diz que é inconstitucional. Aí o Congresso aprova a desoneração para 17 setores, o Palácio do Planal veta e o Congresso derruba o veto. Resultado prático, existe um litígio. Aí, na calada da noite, no fim do ano, o governo apresenta uma medida provisória, o governo federal, para que reonere esses 17 setores da economia, que são os que mais empregam, mais de 9 milhões de empregos por ano. E estes setores justificam que a desoneração que o governo federal admite seja uma renúncia fiscal de 9 bilhões, sirva para gerar 30 bilhões em impostos. Quer dizer, é mais do que compensatório. E o Geraldo Alckmin vem amanhã à Fiesc para falar de política de desenvolvimento industrial. Também vai ser questionado pelos empresários para a questão da desoneração da folha. É o assunto do momento. Agora, sempre vale ouvir as pessoas que estão ou na crista da ideia ou na crista do governo sobre o assunto desoneração da folha e outros mais. Inclusive, Fernando, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, que será o Cicerone, o vice-presidente, vai entregar para ele a pauta da indústria catarinense, que pede melhor infraestrutura. que vem batendo na infra essa Fiesc nos últimos anos. Precisa, né? Isso só complica a situação, né? Só complica. Olha, o contorno viário será que vai estar na pauta ou não? O contorno viário da Carte Florianópolis para resolver de uma vez por todas. Tem gente que jura que ele está bom, 90% pronto e que até meados deste ano ele será entregue. E já vai ser entregue com defasagem. Defasagem de 12 anos. Roberto, obrigado pela participação. Bom evento lá com o Paulo Guedes. Agora tem intervalo. 1h15. Nossa conversa vai continuar nas redes sociais. Aproveite para seguir a gente. Maria e a equipe, valeu pela parceria em mais uma edição do nosso meio-dia. Cuide-se. Beijo para você de casa e até amanhã. Até amanhã, Fernanda. A gente segue com a Tarde Anota. Vamos lá.